E aí meu camarada, você tá querendo dar um up no seu canal? Ou até mesmo começar um canal do zero e fazer ele ter sucesso? Ter muitas visualizações e aumentar o seu número de inscritos? Pois então você tá no lugar certo, cara. Hoje nesse vídeo eu vou tá deixando pra vocês 6 dicas valiosíssimas que é impossível você segui-las da maneira correta e não dá certo, cara. É batata, essas dicas que eu tenho pra vocês que são muito boas e eu vou tá deixando também uma dica bônus no final do vídeo pra que você melhore ainda mais além do que eu vou tá ensinando nesse vídeo de hoje, tá bom? Então fica comigo até o final, presta bastante atenção, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, estou aqui eu mais uma vez, Roberto em The Game, pra mais um vídeo bacana de qualidade aqui no nosso canal. Como sempre, buscando instruir você pra que você tenha mais a irracionalidade, mais sensatez no momento de tomar as suas decisões. E hoje, colocando em prática dicas valiosas que vão te ajudar muito pro seu canal no YouTube. Como eu disse pra vocês, você não precisa ter nenhum canal hoje. Você pode aplicar essas dicas usando elas do zero, num canal novo, um canal limpo, tá certo? Não tem problema e também você pode aplicar já no seu canal, o canal que você já tem, tá certo? E você também não precisa aparecer como eu estou aqui. Você pode fazer um canal sem ter que aparecer. E essas dicas aplicadas vão também ser de bastante sucesso pra vocês. Mas antes de começar a dar as seis dicas aqui pra vocês, e ter uma sétima de bônus que eu não esqueci, tá certo? Eu quero deixar pra vocês ressaltado que vocês, pra terem sucesso no YouTube, vão ter que ter três coisas que são determinantes pra o seu sucesso. A primeira delas é carinho pelo tema que você aborda. No caso, eu faço sobre jogos, eu gosto demais de jogar videogame, eu gosto demais de tecnologia dos games. Então você tem que ter carinho. Segundo, você tem que ter dedicação, você tem que se dedicar de verdade. Você tem que dar atenção pra aquilo que você está fazendo. E terceiro, esforço. Você tem que ser esforçado pra estudar, pra aprender, assim como eu fiz. E todas as dicas que eu vou estar deixando aqui pra vocês, não são apenas dicas de autoria minha, coisas que eu fiz e deu certo, e eu quero que dê certo pra você também. Mas também dicas de profissionais com os quais muitas vezes eu fiz cursos, estudei, me esforcei, como eu disse a vocês, e consegui algumas dessas dicas, tá bom? Então olha que bacana que o vídeo está hoje aqui com dicas profissionais pra vocês. Então a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte, busque sempre criar vídeos com os assuntos do momento. É muito bom, principalmente pra você que quer dar um up no seu canal e você que está começando o canal fazer vídeos que vão chamar atenção. que a galera está tudo pesquisando, está tudo procurando. Você vai fazer um vídeo sobre o reality show. Então, meu, tal pessoa no reality show foi eliminada, no dia que ela foi eliminada. Você faz, está todo mundo procurando, está bombando aquele assunto. Então vocês façam vídeos atuais, vídeos da atualidade. Esses vídeos de assuntos do momento fazem de cara muita visualização, com o tempo eles vão caindo, mas fazem com que você tenha um autoconhecimento. As pessoas chegam no seu canal mais fácil. E se o seu vídeo for bom, ela vai ficar com você, ela vai se inscrever no seu canal. A segunda dica que eu tenho pra dar pra você é que você seja bastante extrovertido. Tá certo? Que você não fique também com muita enrolação. É um dois em um essa dica aqui, essa segunda, né? Não fique enrolando e seja extrovertido, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, se você vai fazer um vídeo aparecendo, você não precisa aparecer, mas vamos dizer que você faça aparecendo. Aí você chega lá e fala, E aí, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui hoje tá um pouco frio e não sei o quê. Cara, ó, a galera vaza do teu vídeo. Eles não querem saber. Vamos dizer que você faz um vídeo sem aparecer, fazendo unboxing. Você vai fazer o unboxing desse smile aqui, ó. Ah, o cara, aí, galera, ó, tô mostrando aqui só a câmera, não tô mostrando o meu rosto. Porque eu sou meio tímido, sabe? Então, assim, mas olha que bonitinho esse smile. Ele é amarelo e não sei o quê. Meu, O cara vazou do seu canal. O cara foi embora, entendeu? Ele não quer saber de enrolação. A galera tá, hoje em dia, enérgica, elétrica. A galera passando aqui, ó, shirt e tal. E vai embora. A galera quer agilidade. A galera quer saber das coisas. Então, vocês têm que passar um vídeo instrutivo, um vídeo bom. Não ficar com enrolação, pedindo like, pedindo comentário. Fica um minuto só pedindo like, pedindo pra se inscrever. E se você pedir inscrição, dá um motivo, dá um justificativo. Por que eu quero que vocês se inscrevam no meu canal? Porque vocês vão ter mais dicas, como essa, que eu estou dando aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, você se inscreve pra que você tenha mais disso, entendeu? Eu tô te dando um motivo. Eu não tô pedindo pra você se inscrever por acaso, né? Eu tô te dando um motivo por que você tem que se inscrever. Então, isso é muito importante também. Títulos impactantes. Você quer ver? Olha um exemplo. Vamos dizer que você vai fazer um vídeo falando do lançamento desse controle aqui, ó. O controle de Xbox Series S, tá bom? Vamos dizer que lançou esse controle aqui, você vai fazer um vídeo aqui. E você coloca lá no título do seu vídeo. Novo controle do Xbox Series S. Legal, bacana. Vai atrair pessoas. Pessoas querem saber o novo controle e tal. Agora, imagine se você coloca o seguinte. Olha que absurda a qualidade desse controle novo do Xbox Series S. Ou então, três coisas impressionantes que existem no controle novo do Xbox Series S. Galera, vai me matando em cima do seu vídeo, entendeu? Fala, pô, que três coisas é essa? O que que tá acontecendo? O que que é de tão incrível? Olha que empolgante esta comida nova que eu criei. Se você fizer um assunto de culinária, por exemplo. Se você falar de culinária, entendeu? Então, cara, sempre busque fazer vídeos e colocar títulos impactantes. Isso ajuda demais. Quarta dica que eu tenho pra dar pra vocês. Galera, faça uma capa para os seus vídeos. A galera, muitas vezes, faz o vídeo lá e deixa, por exemplo, pega lá um cortezinho lá do vídeo. Aí aparece você lá, que nem eu fazer esse vídeo aqui. Aparece eu lá, parado. Sabe? Não. Meu, vai lá, faz uma capa com carinho. Não quer aparecer na capa? Não tem problema. Faz uma capa, pesquisa. Tem muitas imagens aí que você pode achar na internet. Busca sempre aí fazer uma capa sendo criativo. Também é muito importante que a sua capa seja bem clean, sabe? Você vai falar, tipo, de novos jogos, de jogos de videogame. Você coloca lá a sua imagem e coloca 30 coisas de videogame, 30 imagens de jogos. Cara, fica muito cheio, fica bagunçado. Não façam assim, façam a capa clean. Coloquem um título legal embaixo. Pessoal, quinta dica. Tome muito cuidado com copyright, ou seja, direitos autorais. Algumas pessoas fazem um vídeo e colocam lá uma música do Red Hot Chili Peppers, da Rihanna. Entendeu? Cara, tome muito cuidado com isso. Por quê? O que vai acontecer? Por mais que seu canal ainda não seja monetizado, você trabalha para o algoritmo do YouTube. O YouTube faz crescer quem está trabalhando para o algoritmo. E o algoritmo, ele quer pessoas que sejam criativas. Pessoas que tragam coisas novas. Se você está usando uma música, alguma coisa de um cantor, o cantor vai pedir direitos autorais. Logo, o seu conteúdo vai ser considerado como um conteúdo não original. E a sexta dica que eu tenho para dar para vocês, sem esquecer da sétima, está chegando. A dica bônus que vocês vão amar. Essa dica bônus que eu tenho para dar para vocês é com relação à elegância do seu canal. Tenha um canal elegante. O que é um canal elegante? Cara, galera, às vezes entra num canal, não tem banner. Entendeu? Às vezes nem foto no perfil o cara coloca ali no YouTube dele. Entendeu? Então crie um nome bacana. Isso também faz parte da elegância. Coloca sua foto, coloca um banner, crie playlists. Às vezes você coloca seus vídeos tudo bagunçado ali. Cara, se você faz um canal, como eu disse, de pets, de animais, de estimação. Então o que você pode fazer? Você pode colocar ali animais de estimação pequenos, animais de estimação médio porte, enfim, culinária, pratos para sobremesa, pratos para almoço e janta. Enfim, você pode colocar playlists separando seus vídeos, tá certo? E agora vai a dica extra para vocês. Para você que gostou dessas dicas, você quer aprender mais? Você não tem canal no YouTube? Cara, então é o seguinte, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? É o meu primeiro curso que eu estou divulgando para vocês, para que vocês possam aprender muito mais acerca disso. Então se você realmente gosta, você quer ganhar dinheiro com o YouTube, quer começar entretendo as pessoas, mesmo que você vai começar do zero, você não tenha canal, você quer aparecer, não quer, não importa, cara. O importante é você querer. Se você tiver esse interesse, então você vai no link aí abaixo. É a minha sétima dica que vocês vão aprender a ir muito além, muito mais do que vocês aprenderam aqui hoje. E é o meu primeiro curso. Eu tenho um segundo curso que eu também vou estar fazendo, eu já estou montando, já estou trabalhando nele, que ele vai mostrar para você como ganhar dinheiro, dinheiro de verdade no YouTube. Não é dinheirinho, pouquinho, 10 reais por mês. Não é, é dinheiro de verdade. Você vai ganhar 100 reais, 200, 300, 500, mil reais por mês, cara. Então, meu, não perde essa oportunidade. Como eu disse, as dicas que eu tenho para vocês aqui não são só dicas que funcionaram para mim, mas são dicas que eu aprendi com pessoas profissionais de canais muito maiores do que o meu, que deram certo e eles estão bombando na internet e ganhando muito dinheiro. Então, dá uma clicada aí, vai lá conferir, sem compromisso nenhum. Vê o que você acha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentário. Um grande abraço. Valeu! Fui, meninos! Fui, meninos!